ai ai, vou contar para vocês nós estávamos aqui indo de boa subindo aqui o rio, tranquilo aí de repente o piloto ele disse, caiu a hélice caiu a hélice caiu a hélice do rabetinho nós estamos aqui a deriva sem nenhum remo só um pedaço de pau ele está lá caçando a hélice meu Deus não vai achar não vai lá gente meu Deus do céu achei que eu ia chegar mais ligeiro lá no barraco, agora vai demorar muito mais será que ela não desceu na correnteza um pouquinho? está vendo como é que é a admissão? bom demais né vou tirar essa bolsa das minhas costas nós chegou aqui com um jacarezinho belinho aí ele ele saiu nós chegou pertinho eu ia tirar uma foto dele olha lá é o lugar da hélice lá mas ela bate e ela cai para trás aquela peça ali é isopor né o jeito agora é descer de rio abaixo e ver até onde é que vai né tinha que filmar tinha que fazer esse vídeo perdeu a hélice não tem outra aqui dentro da canoa não tem tem mas foi bem que tem é dessa noite tem aí ah tem? tem como eu disse que jeito que acha né uma hélice num lugar desse aqui tem uma velha ali vai colocar para ver o que acontece tem que dar certo né vai dar certo tudo certo quem conhece esmerilo aí esmerilo aqui tem muita vai fazer ali uma gambiarra quase tudo né tem que andar com as três hélice aí e um carro de porco essa hélice é pequena né ia jogar essa hélice no mato né ia jogar essa hélice no mato e aproveitaram? que bom que aproveitaram hein então o dia de servir foi hoje lembre-se nunca jogue a peça velha gente quando vocês põem uma nova no lugar olha lá a velha está servindo para levar nós embora que sirva de lição hein ah vou pôr uma peça nova vou jogar a velha fora calma guarda a peça velha isso serve para caminhão para máquina e para a rabetinha não podemos nos estressar nem ficar desesperado está tudo certo porque é bom que não é só essa canoa aqui a gente tem que ver alegria nas coisas pode ficar só estressado não né só acordar desde as quatro trabalhando meu dia foi muito abençoado tem gratidão né terminando de fazer os aperto ali pronto manutenção feita hélice velha colocada no lugar da nova tudo certo vamos continuar nossa viagem aventuras do Dinho Silva do nosso canal Dinho Silvio Pesado fica pra vocês gente com Deus aí até o próximo vídeo Dinho Silvio Pesado